Olá querido povo de Deus, olá família, evangelizar nossa missão. É o momento do Santo do Dia, 16 de junho, e hoje nós celebramos São Francisco Regis, que fez inúmeras obras sociais. Vamos aprender um pouquinho mais sobre este santo da nossa igreja? O santo de hoje nasceu no ano de 1597, numa aldeia francesa. Muito cedo, recebeu a graça de ser despertado para o chamado à santidade. Quando Francisco foi estudar no Colégio dos Jesuítas, formou um grupo de rapazes dispostos a viverem o Evangelho. Ao entrar para a Companhia de Jesus, que fazia um lindo trabalho missionário, conseguiu ele ser exemplar em todas as etapas de sua formação, que desembocou no exercício do Ministério e sacerdotal. Como padre, priorizou a assistência aos doentes atingidos por uma peste crescente e desejou evangelizar as terras da América, Índia, coisa que não aconteceu, já que foi enviado para uma região desassistida da França. Francisco Regis buscava evangelizar as aldeias durante o inverno e, no verão, as cidades. Nestes lugares, colocava todo o seu zelo nos púlpitos, confessionários e nos atendimentos aos doentes. Aconteceu que, impelido pelo Espírito da Caridade, fez inúmeras obras visando as crianças abandonadas e os jovens. Isto perdurou até completar 45 anos, quando pude dizer, que felicidade poder morrer, pois vejo Jesus e Maria vindo ao meu encontro para me conduzir à terra dos eleitos. Que história linda de São Francisco Regis, um homem caridoso, um homem de fé, um homem que entregou a vida a Deus. E que oração mais linda, quando estava para morrer, dizer, que felicidade poder morrer e ver Jesus e Maria vindo ao meu encontro. Que possamos aprender com ele, adorar a nossa vida, que ele interceda por nós, para que também um dia possamos, como ele, dizer, que alegria poder morrer, pois vejo Jesus e Maria vindo ao meu encontro. São Francisco Regis, rogai por nós. Evangelizar nossa missão. Glória a sua mãe. E aí E aí